Fala pessoal, tudo certo? Naço, André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo de notícias rápidas, dinâmicas e concisas aqui com vocês. Hoje, mais uma vez, falando como todo dia, parece que tem novidade sobre Cyberpunk. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito de uma suposta informação que saiu a respeito do patch 1, o One Day, o Day One de Cyberpunk 2077. Esse patch, Day One, são as correções que cada jogo, quando lança, o pessoal agora também lança uma atualização logo em seguida para consertar os bugs que eles até então não conseguiram inserir já na mídia, na mídia física, antes de ser impresso. Então eles, quando mandam para a impressão, eles já trabalham no jogo, já no dia do lançamento, eles já colocam esses patches aí para você baixar, para consertar vários erros e vários bugs, né? E a notícia que estava circulando é que esse patch de atualização e de correção do Cyberpunk 2077, ele pesava, vamos dizer assim, né? Ele continha mais de 50 gigas de tamanho, né? Mas isso foi desmentido pela CD Projekt Red. O que eles disseram é que até então eles não tinham feito qualquer arquivo de correção Day One, né? Então aquilo era falso. Mas aí veio uma outra notícia, né? Uma outra foto que um Dreamcast, alguma coisa, o nome do camarada lá, que postou uma foto no seu perfil no Twitter, dizendo que ele tinha, estava baixando através do Xbox One, né? Um patch de atualização, ele já tinha o jogo e quando ele rodou o jogo, já tinha lá um patch de atualização para ele baixar e esse patch continha, parece, 43,5 giga. Então é menor do que aquilo que se especulava, aquilo que estava circulando como rumor aí. E considere isso também como um rumor, né? Porque a CD falou que eles até então não tinham feito nada de atualização, então não tinha como alguém dizer que aquele tamanho seria de uma atualização, porque eles disseram que eles não tinham feito nenhum, como é que o pessoal estava dizendo, o tamanho de tal atualização, né? Então, a notícia aí sobre essa atualização Day One, supostamente será de 43,5 giga, tá bom? Outra notícia aí de Cyberpunk 2077, vou até colocar aqui do lado, é que a CD Projekt Red, através de sua conta do Twitter também, né? A conta do Twitter do Cyberpunk 2077, eles lançaram uma notinha em amarelo, é claro, mas a galera, sempre que viu uma nota em amarelo, eles ficavam logo pensando em quê? Em adiamento, né? Mas dessa vez não teve adiamento. Eles estão dizendo lá, traduzindo, né? Assim, por alto e bem sucintamente, eles estão dizendo que eles, é claro, estão cientes que pessoas já estão com as cópias físicas do jogo, né? Várias pessoas já receberam, estão com o título na mão antecipadamente, e eles pedem para que esses streamers, esses jogadores que estão com o jogo, que eles não façam o streamer antes do lançamento dia 9, né? Eles dizem que vai ser dia 9, foi o que eu falei em alguns países, né? Vai chegar aí no dia 9, caiu o embargo e também eles vão lançar, talvez aqui no Brasil, dia 9, às 9h30 da noite, já está liberado para a gente jogar. Vamos conferir isso aí dia 9, tá? E eles, nessa declaração, nessa notinha, eles falam para os streamers, para os jogadores, por favor, não streamarem antes do tempo, né? Antes desse dia 9, não colocarem no YouTube spoilers, que eles lutam por isso, que eles... O pensamento deles é esse, de livrar qualquer um de spoilers. E interessante que eles colocam no final, que se houver algum vazamento, se alguém fizer isso, streamar ou colocar let's play ou alguma coisa relacionada ao jogo, antes do dia 9, eles vão mandar a polícia, a polícia de Night City atrás dessa pessoa, né? Eles brincam. E eles falam, e depois desse dia 9, depois que cair esse dia aí, né? Você pode compartilhar, gostaríamos, amaríamos se você compartilhasse os vídeos de Cyberpunk, como se não houvesse amanhã. E ele fecha dizendo, é, estamos em 2020, então é bem capaz que não haja mesmo um amanhã, né? Segundo eles, né, galera? Bem interessante mesmo, cuidado, não vai streamar, senão a CD vai mandar a polícia de Cyberpunk lá de Night City atrás de você, beleza? Então a gente espera que nenhum de nós tenhamos qualquer spoiler do jogo, né? Vamos torcer aí. E dia 9, vamos ter aqui, né? Se tudo der certo, já vou gravar pra mandar aqui pro canal o começo e a série de Cyberpunk 2077, beleza? Essa foi a notícia, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha nas redes sociais se tiver, deixa o comentário. Não se esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri